Vou ensinar a você mais um trabalho feito com vassoura, com produtos de altíssima qualidade. Se você quer aprender, vou mostrar aqui também como é que ficou no azulejo, no piso. Olha o que eu vou mostrar para você. Fique ligado a este nome, UltraGrip, e já vem pronto. Ó, já vem pronto. Dá uma leve mexida, ó. Ó, pode ser aplicado com rolo, eu tenho aqui um rolo, ó, ou com trincha. Eu vou preferir aplicar com trincha. Eu vou tirar aqui um pouquinho aqui para esta caixinha, né? Vou passar aqui um pouco, ó. Muito fácil de aplicar. Seca muito rápido. Muito fácil de aplicar. Eu vou parar o vídeo e depois venho mostrar quando estiver já todo aplicado, né? Aqui eu vou mostrar para você, ó. É um piso, um azulejo de um piso. E eu vou fazer o mesmo trabalho aqui. É para eu mostrar para você a potência que tem este produto. Vou mostrar o que é este Primer. Eu tenho aqui uma... Uma espátula velhinha que até está aqui hoje. Eu vou mostrar o que é este Primer. Está-se a ver aqui o Riscos aqui? Não sai por nada. Seca muito rápido. Você vai falar. Ah, mas você antes fazia assim e agora faz assim. Eu vou trabalhar tudo aqui com tecnologias diferentes, com produtos de altíssima qualidade, para se você quiser fazer um piso na sua garagem com muita segurança para não soldar, eu vou mostrar uma argamassa que é muito boa também, diferente de tudo aquelas argamassas que eu tenho trabalhado antes, para fazer um piso bem seguro. E eu aqui, eu fiz também o azulejo, né? E eu vou fazer o mesmo, ó. E você vê que nem ficou só para ser uma de mão. E não tem que estar com muito cuidado. É passar normal como viu eu passar, ó. Ó, está aqui. Está aqui. Não sai nada. Esta é uma argamassa muito boa. Muito boa. Vou mostrar até aqui dentro. É argamassa branca. E eu vou fazer aqui o meu efeito madeira. Eu falei que vou fazer algo tudo diferente. E vou trabalhar tudo, todo este vídeo com produtos da Dry Lab. Lembrando, eu trabalho com todos os APIs, ó. Com luvas, com óculos. Só para eu fazer a gravação, eu tiro tudo para ser mais fácil para mim. Eu vou baixar aqui a canva, assim, muito rápido. Para você ver que eu tenho aqui a argamassa pronta. A argamassa, que em Portugal se chama cimento de cola. Em Espanha, pega mento de cimento. No México, pega piso. Então, vamos lá. É muito fácil esta argamassa. Muito boa. Muito fácil de trabalhar. Ó. A expressura que eu deixo para quem já me conhece dos outros vídeos meus. É 2 milímetros. 2, 3 milímetros. Mais ou menos, ó. Vou fazer assim em todo. Cara, estou feliz demais porque estou a ensinar a você. Não esqueça, deixa aqui o like e se inscreva. Isso é o jeito que você pode me ajudar. Agora, vamos com uma vassoura velha. Também foi a vassoura que me deixou mais conhecida por esse mundo fora. Deixei passar uns 10 minutos. 10 minutos depois de colocar a argamassa, vou vir com a vassoura. Não precisa ficar bem direito porque o que eu vou fazer é um efeito madeira e é uma madeira meio rústica que não precisa estar bem direito. Você pode fazer assim, ou pode fazer para baixo, ou pode fazer no meio. Não tem, não precisa de vir sempre do mesmo jeito. Com a vassoura é assim. Ó. Você quer mais fundo, o risco mais fundo e você deixa a vassoura mais de pé. Quer menos fundos, deixa a vassoura mais deitada. Ó. Assim. Agora, eu já venho fazer os nós já de seguida. Mas para fazer os nós, eu vou marcar aqui mais ou menos para eu saber onde estão as tábuas, que é para eu fazer os nós nas tábuas. Mas é isto, é fácil demais. Agora, eu já fiz os nós quase em tudo. A vassoura, eu sempre tenho um balde com água, para quando está suja, passar por água e a sacudir. Então, está sempre molhado. Já fiz os nós em tudo. Como é que faz o nó? Ó. Bem simples. Assim. Roda a vassoura. Está o nó feito. Se você quiser um nó maior, você vai deitar mais a vassoura. Fica o nó maior. Mas eu não quero aqui um nó muito grande. Ou errei. Não ficou bem como eu queria. Faz a vassoura e faz assim de novo. Tem muitos nós, tem poucos nós. Você é que vai escolher se quer mais nós ou menos nós. Ó. É muito fácil de fazer este trabalho. E eu estou feliz demais porque eu estou a ensinar você. Agora, aqui ó, está a saber aqui mais claro, não é? Então, é, já começou a secar. A gente passa a mão e não vê nada nos dedos. Você vai vir com a desempanadeira molhada e faz assim, ó. Assim. Beleve. Alguns lugares até para dar um arrepio. Para ficar a parecer aquelas tábuas velhas. Ó. Ó. Pode vir assim. Não precisa de ir sempre ao mesmo lado. Pode passar de novo. Aqui antes, assim que você terminou este trabalho, antes de secar totalmente, você tem o estilete. Levanta aqui as pontas e já tira esta fita. Sempre a puxar para fora, ó. Sempre a puxar para fora. Sempre assim, para não estragar o trabalho. Agora vamos fazer o risco das tábuas. Eu faço com riscador. Este riscador compra em qualquer casa de tintas e é muito barato. Mas se não tiver, faz com uma chave de fendas. Mas eu vou fazer com o riscador. Eu já tenho aqui marcado, ó. Encosta a tábua. A régua, bem devagar. Tem que ser antes de secar totalmente, não é? Para ser bem fácil lá. Ó. Ó. Bem fácil. Aqui eu deixei passar de um dia para o outro. Eu nunca trabalhei com uma argamassa tão boa como esta. Seca rápido. Eu passei uma lixa, ó. Só para ver. Não gastei quase nada da lixa. Então, o que é que eu fiz? Eu passei esse embed de leve. Aqui com o riscador. E passei a lixa só para tirar pequenas rebarbas. Aí, passei um pincel para tirar o pó. E está bom. Agora, eu vou mostrar o que é que eu vou trabalhar a fazer este trabalho todo. Com esta resina. Smart Resina. A lixa. A lixa que eu usei é a 150. Mas você pode usar a lixa que você quiser. Não tem que ser a 150. Esta foi a que eu usei. A resina. Eu vou mostrar. Eu já tirei um pouco aqui para... Para aqui, ó. É assim. É bem leitosa. Mas... Quando vai secar e vai ficar em color. Eu já pus daqui... Já coloquei daqui para aqui e daqui para lá, ó. Vou fazer. Rende muito esta resina. Rende muitíssimo mesmo. Muito boa. Eu já fiz esta cor cinza. Mas eu vou fazer um pouquinho para você ver como é fácil. Vou baixar a can. Ó. Eu tenho aqui a resina. Aqui. Vou colocar aqui. Ó. Como é que vai dar a cor? Pouquinho de preto. Pouquinho. Ó. Pouquinho. Ó. Duas gotas só. Já é o suficiente. Ó. Ó. Já é o suficiente para dar cinza. Então. Eu já tinha aqui feito. Para você ver que é mais ou menos igual. Não pode carregar muito. Agora. Eu vou. Saí daqui. Eu já passei aqui. Duas vezes. E aqui só uma. Ó. Dá para ver aqui, não é? Olha aí. Muito fácil. Então. O trabalho que eu quero aqui mostrar. É como sendo umas madeiras. Que estão no sol e na chuva. Tipo. E ficam com esta cor. Eu depois venho dar algumas manchas mais. Mas sempre. Com esta cor da resina. Que aqui. É desta cor. Mas se você ver. Passa mais uma vez. Quando ela depois sacar. E vai escurecer um pouco. E. Vai ficar um pouco manchada. Se você quiser. Você pode. Por. Colocar mais preto. Mas eu não quero muito preto. Porque a madeira não é preta. A madeira tem esta cor. Assim acinzentada. E. Você veja como é fácil. Você aqui depois. Quero carregar mais um pouco. Vê. Aqui já passei duas vezes. Ó. Agora. Com esta de mão. Ó. Já está a ficar. Mais escura. Mesmo que escorra um pouco. Não faz mal. Eu tenho o chão protegido. Sempre passa aqui no. Nas divisões das tábuas. Eu quis fazer tipo junta seca. Tenho outros vídeos onde eu faço mais largas juntas. Mas aqui quis fazer junta seca. Olha. Olha. O que eu vou usar agora. Tinta elastomérica. Zero trinca. Por que é que eu estou a usar esta tinta da Dry Lab? Porque eu. Se tiver que ir comprar vários produtos. Para fazer os meus trabalhos. Eu não vou numa casa comprar uma marca. Noutra ou outra marca. Se eu posso. Na mesma casa. Ou na mesma loja. Ou por o mesmo site. Comprar tudo. Para quem me preocupar. Vou aqui pegar uma coisa. Vou lá comprar outra coisa. Então. Todos estes materiais. São da Dry Lab. E eu vou falar de novo. Em baixo. Eu vou deixar o site. Onde você pode adquirir estes materiais. Tinta branca. Para fazer aqui a pátina. Lembrando. Que fazer pátina. Cada um faz como querem. Fazer pátina já existe há mais de 500 anos. Eu vou fazer do meu jeito. Para ensinar a você. Eu faço assim. Ó. Tenho um papel. E faço assim. Tiro praticamente tudo. E agora. Ó. 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 Ah. Fez demais. Não gostou. Não gostou. Tem um pano úmido. Onde é os nós. Nos nós. Eu vou tirar. Hã? E funciona assim. Fazer pátina. Ó. Aqui ficou-se a conhecer. Não gostou. Já tira na hora. É muito fácil fazer este trabalho. Sim. Isto é outra coisa que muita gente pensa que fazer pátina tem que tirar um curso. Não sei aonde. Cada um faz como gosta. Ó. Fácil demais. Estou feliz demais que estou a ensinar a vocês. Depois de eu passar a tinta branca. Eu voltei a passar a resina novamente. Você já viu como é que eu lá antes passei a resina. Antes de eu terminar. Eu tenho que fazer assim. Dá um beijo numa vassoura. Assim. Olha o que esta vassoura fez. Você ainda vai comprar ferramentas para fazer o efeito madeira? Este é o efeito madeira mais bonito do mundo. Que eu estou a ensinar a você. E se você assistiu todo o vídeo. Você vai fazer este trabalho igual como eu. Igual ao melhor. Sempre me perguntam. Se pode fazer este trabalho. Direto no piso da sua garagem. Então eu hoje o que estou a mostrar. É para você poder fazer no piso da sua garagem. Para passar com o seu transporte. Com o seu veículo. Mas se me forem perguntar. Se também dá para a garagem de caminhões. Por enquanto eu vou falar que não. Mas garagem para passar com um veículo ligeiro pode. Olhe. Vou chegar aqui bem perto da cama. O que é este produto. Verniz PU. Ó. Verniz poliuretano. De alta resistência. E efeito vitrificado. Resistente ao desgaste. Alto poder de impermeabilização. Acabamento de alto brilho. Pode aplicar em madeira. Parquete. Pedra decorativa. Cerâmica. Porosa. Concreto. Este produto. Como eu estou a fazer todo este trabalho. Você pode fazer no piso da sua garagem. Eu. Não mostrei. Eu tenho aqui. Um que eu já abri. Mas tem que ter com cuidado. Para não. Não entornar. A base de água. Cheiro. Quase nada. Quase não tem cheiro. Agora eu vou baixar a cam. Para mostrar aqui. Eu já estou. Já pintei aqui. Nota-se que aqui tem brilho. E aqui também. E aqui no meio não tem. Eu vou. Passar assim. Duas vezes. E assim terminamos o trabalho. Ó. Como fica no piso da sua garagem. Com este verniz. PU. Que é. Muito bom este produto. Agora. Eu indico. Este produto. Para você fazer. O efeito madeira. No piso da sua garagem. Aqui. Eu só passei a resina. Não passei. O verniz PU. Aqui. Mas olhe. Olha como ficaram estas tábuas. Bem. Bem uma madeira. Bem envelhecida. Que eu quis fazer uma imitação. Aquela madeira que fica no sol e na chuva. Que eu quis fazer uma imitação. Que eu quis fazer uma imitação.